A noite passada Vinhas numa barca que não vi passar Corri pela mar, sentei à beira-mar Até que te vi no castelo de areia Cantavas só que à hipótese fui sereia Primo de ti, então porque não voas Então tu olhaste, depois se viste Abriste a janela e voás A noite passada fui passear no mar A viola e o mar cuidou de me arrastar Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mar Olhei para baixo, dormias lá no fim Faltou-me o pé, senti que me afundava Por entre as áudas teu cabelo boiava A lua cheia escureceu nas águas Então falava-me, então disse-me Aqui vivemos dos anos A noite passada, perdão-me A noite passada, perdão-me o pé Pela via esta aberta, o meu peito fugiu Estavas do outro lado, entre as janelas Vias-me em segredo, ao dedo sai-te dela Cheguei-me a ti, e se vais se enrolar Quente no ombro, e a marca ficou lá O sol inteiro caiu entre os montes E então olhaste, depois se viste Disseste ainda bem, voltar Disseste ainda bem, voltar Disseste ainda bem, voltar Legenda Adriana Zanotto